Palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 24 versículos 42 a 51 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ficai atentos porque não sabeis em que dia virá o Senhor Compreendei bem isto Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão Certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada Por isso também vós ficai preparados Porque na hora em que menos pensais O filho do homem virá Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou Como responsável pelos demais empregados Para lhes dar alimento na hora certa Feliz o empregado Cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar Em verdade vos digo Ele lhe confiará a administração de todos os seus bens Mas se o empregado mal pensar Meu Senhor está demorando E começar a bater nos companheiros A comer e a beber com os bêbados Então o Senhor desse empregado virá No dia em que ele não espera e na hora em que não sabe Ele o partirá ao meio e limporá a sorte dos hipócritas Ali haverá choro e ranger de dentes Nosso Senhor cria as parábolas Não quer dizer que Deus vai partir a pessoa no meio Ele parte de situações conhecidas na época De castigos de pessoas Mas a tônica O ponto mais importante Do que nós ouvimos no Evangelho hoje É a necessidade da responsabilidade Que expressa a nossa vigilância A nossa prontidão Para fazer aquilo que Deus espera de nós É uma responsabilidade imensa Que o Senhor nos confia E é necessário Que cada um tome conta da própria vida Que ninguém desperdice As graças que lhes são oferecidas E não desperdiçando essas graças Nós todos Poderemos levar adiante O grande anúncio Da nossa vida Aberta para Deus Aberta para a caridade Aberta para os sinais deste amor de Deus Em nossa existência Queremos pedir A graça A nosso Senhor De viver nesta vigilância Que significa responsabilidade E prontidão Para dar a nossa resposta Deus é o próximo Em todas as situações humanas Em que nos encontrarmos É a palavra de vida eterna Amém 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 Legenda Adriana Zanotto